Celso Rois! Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o governador Ratinho e Júlio. Muito obrigado, governador. Já é a quinta vez que você vem para Guarapalto depois que eu assumi a prefeitura. Muito obrigado. Cumprimentando a deputada Cristina Silvestre, nosso presidente Temar Traiano, Paulo Neto, bem-vindo a Guarapalto, deputado Artagão Júnior, secretário Ortega, secretário Beto Preto, Aníbal Cury, deputado, Alexandre Cury, mas é o avô dele, ele tem família. Maicon, presidente da Almocentro, o César, presidente da Cantu, Samuel Ribas, meu vice-prefeito, o nosso novo comandante que assumiu ontem o coronel Joas, o nosso comandante maior, o coronel Ekimaro, nosso SPAC, comandante do Corpo de Bombeiros de Guarapalto. Cumprimentar também o Berto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul, que estamos indo à luta do consórcio de saúde. Cumprimentando o Berto, cumprimentar todos os prefeitos. Cumprimentar o senhor da Cina Antonelli, que também nos ajuda muito na área de saúde. Cumprimentar a imprensa que aqui está. Quero cumprimentar o vereador Márcio Carneiro, meu líder na Câmara dos Vereadores. Cumprimentando o Márcio, cumprimentar todos os vereadores que aqui estão presentes. Cumprimentar o João Nilson Pires, nosso secretário de Saúde, cumprimentando, cumprimentando todos os secretários municipais que aqui estão presentes. E dizer, governador, que o deputado Aertagão esqueceu de algumas coisas. Por exemplo, nós temos também, no governo do estado, 500 casas populares lá na Coapá, que já estão sendo vindo para Guarapalto. Já estão em construção algumas. Quero lembrar também que Guarapalto fez um contrato histórico com a Saneparco, onde o deputado Aertagão e a deputada Cristina estavam comigo, com a Saneparco, que até o final de 2024, 96% do território do município de Guarapalto terá tratamento sanitário. Ítice europeu, vamos deixar isso bem claro, Ítice europeu. Desses 59,6 milhões que assassinamos hoje, mas como diz o secretário Aertagão, temos mais alguns milhões que já estamos encaminhando. Isso foi graças a nós construirmos aqui em Guarapalto, criarmos, governador Ratinho, o nosso sepulcro, um centro onde se organiza engenheiros civis, arquitetos, desenhistas, técnicos, e que só fazem e desenvolvem projetos, baseados no IPUC de Curitiba. Desse sepulcro, nesse pouco tempo que já estamos trabalhando, já temos no forno mais de 60 projetos prontos para buscarmos recursos fora do Guarapalto. E dentro desses, que o secretário Ortega está pedindo os projetos, muitos já estão protocolados, secretário, pelo E-Protocolo, lá no estado do Paraná. E dentre eles está a nossa revitalização do calçadão da Rua 15 de novembro, a revitalização da Rua e Siqueira Rivas, que vai até o Parque do Jordão, totalmente revitalizado, transformando a Vila do Jordão, deputada Cristina, num ambiente urbano, definitivamente, como interesse, o Jordão será um bairro de Guarapalto. Mais de 5 milhões de reais em recapiamento asfáltico, em novas pavimentações, deixando o Guarapalto com o nosso compromisso, que eu e o Samuel fizemos na nossa campanha, de deixar o Guarapalto com quase 100% de pavimentação asfáltica na área urbana. Já estamos cumprindo isso, né, Samuel? Samuel está lá na Secretaria de Obras, estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Mas, além disso, desses investimentos, o deputado Artagão colocou muito bem aqui, porque está lá já no protocolo do Estado, além de informarmos totalmente a nossa UPA da Primavera, que foi tão usada durante a pandemia, percebemos que é uma unidade pequena de pronto-atendimento. Ela não é bem uma UPA do Ministério da Saúde, era o pronto-atendimento municipal. E nós vamos ampliar muito com essa ajuda do governo do dinheiro da CEDU. E deixar claro, senhor, que desses 59 milhões, 15 milhões é a fundo perdido. Isso é muito importante para qualquer município e os prefeitos que aqui estão, sabem do que eu estou dizendo. Então, só tenho a agradecer, governador, tudo que tem trazido pela nossa sociedade, pela nossa gente, mas também lembrar, que você também esqueceu, Artagão, da delegacia cidadã de 7 milhões de reais, que o delegado doutor Rubens está ali, vendo se eu vou dizer, estou dizendo, delegado, já está o terreno doado para o governo do Estado, o projeto já está pronto, e o secretário Marinho dos Garretil, que ainda esse ano, começa pelo menos o início da licitação da obra, que vai ser feito na frente do nosso fórum. Isso é muito importante. Além disso tudo, de tudo isso que está acontecendo, nós temos vários investimentos. E se eu fosse falar aqui, eu até vou esquecer, porque são 60 projetos. E desses, muitos serão discutidos com a sociedade. Mas nós precisamos ter primeiro o projeto, o recurso garantido, para depois nós chamarmos a sociedade e vermos o que é melhor para todos os guarapuavantes. Então, viva o governo do Estado do Paraná e viva Guarapuava! Muito obrigado. A palavra do prefeito Alvideão, do prefeito Guarapuava, Celso Fernando Góes, que recebe os cumprimentos das nossas autoridades. E, governador, você não poderia deixar de vir a Guarapuava, não levar uma lembrança aqui, a estátua do índio Guaracá, que tem um significado longo dos campos e das águas, a homenagem dos índios que habitavam a região. O prefeito Celso Góes e também a sua esposa, a Catriane, e ela que é a secretária do Nismo e Eventos, entregam ao governador uma homenagem aqui de Guarapuava, senhoras e senhores, uma salva de palmas à estátua do índio Guaracá, que tem um significado longo dos campos e das águas. A homenagem que o governador leva com muito carinho aqui de Guarapuava.